Em Tua Presença Eu sou livre, meu Deus Eu cantarei pra sempre do Teu amor Que lança fora o medo Que lança fora o medo Em Tua Presença Até a tristeza salta de alegria Eu vou cantar do Teu amor O que mudou a minha vida pra sempre Em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Em Tua Presença Eu sou livre, meu Deus Eu cantarei pra sempre do Teu amor Que lança fora o medo Que lança fora o medo Em Tua Presença Até a tristeza salta de alegria Eu vou cantar do Teu amor O que mudou a minha vida pra sempre Em todo o tempo Tu és bom Tu És bom Em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Ei, em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Ei, em todo o tempo Tu és bom Tu és bom Oh, 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 oh Olho de alegria ao invés de pranto Fezes de louvor ao invés de espírito angustiado Olho de alegria ao invés de pranto Fezes de louvor ao invés de espírito angustiado Olho de alegria ao invés de pranto Fezes de louvor ao invés de espírito angustiado Olho de alegria ao invés de pranto Tu és bom, tu és bom Em todo tempo tu és bom Tu és bom Em todo tempo tu és bom Tu és bom Em todo tempo tu és bom Tu és bom Em todo tempo 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 tu és bom